espírito, suas condições, seus métodos. CAPÍTULO VIII. O TRABALHO CRIADOR 1. Escrever. Chegou o momento de realizar. Não podemos passar a vida só a aprender e a preparar. Além de que, aprender e preparar exigem uma dose de preparação, para encontrar um caminho é preciso enveredar por ele. A vida decorre em círculo. O órgão, que se exerce, cresce e fortifica-se, o órgão fortificado exerce-se mais vigorosamente. É preciso escrever ao longo da vida intelectual. Escrevemos primeiramente para nós, para ver claro nos nossos casos, para determinar melhor os pensamentos, para soster e avivar a tensão que depressa e esmorece se não for instigada pela ação, para estimular as pesquisas necessárias para levar a cabo a produção, para reanimar o esforço que se cansaria não vendo os resultados, enfim para formar estilo e adquirir um valor que completa todos os outros valores, a arte de escrever. Escrevei e publicai, desde que juízes competentes vos julguem capazes disso e desde que vos sintais aptos para voar. O pássaro sabe muito bem quando há de lançar-se no espaço, melhor do que lhe o sabe a mãe, apoiado em voz e numa prudente maternidade espiritual, voai logo o que pudertes. O contato com o público brigo escritor é constante trabalho de aperfeiçoamento, os louvores merecidos animam-no, as críticas fiscalizam-no, se lhe há, por assim dizer, imposto progresso, em vez da estagnação que pode resultar do perpétuo silêncio. A paternidade espiritual é a sementeira de bens. Toda obra é emanancial. O padre Gratry insiste muito na eficácia da escrita. Quer que se medite sempre com a pena na mão e que a hora pura da madrugada seja consagrada a este contato do espírito consigo próprio. Devem tomar-se em consideração as disposições pessoais, mas é certo que, para a maior parte, a pena, que corre, desempenha o papel do treinador nos jogos desportivos. Falar, é ouvir a alma e, nela a verdade, falar solitária e silenciosamente por meio de escrita, é ouvir-se sentir a verdade com a frescura de sensação do homem matinal que ausculta a natureza logo ao despontar do dia. Em todas as coisas, é preciso começar, o começo é mais que metade duma coisa. Disse Aristóteles. Quem não produz, habitua-se à passividade, o medo de orgulho. Porque o orgulho também gera o medo. Ou a timidez aumentam mais e mais, recuamos, cansamo-nos de esperar, tornamo-nos improdutivos. A arte de escrever, dissemos, exige a longa e precoce aplicação que paulatinamente se converte em hábito mental e constitui o que se chama estilo. Meu estilo. A minha pena. É o instrumento espiritual de que me sirvo para me dizer e dizer a outra em o que ouso da verdade eterna, é qualidade no meu ser, vínculo interior, disposição do cérebro animado, sou eu envolvido de certo modo. O estilo é o homem. O estilo forma-se, escrevendo-o, o mutismo diminui a personalidade. Se queres ser alguém, intelectualmente, precisais de saber pensar alto, pensar explicitamente, isto é, formar, dentro e fora de vós, o vosso verbo. Chegou a ocasião de dizer em breves palavras o que deve ser o estilo para corresponder aos fins sugeridos a que é o intelectual. Seria prudente não escrever, para ousar dizer como se escreve. A humildade não oferece dificuldade, quando diante de Pascal, Lafontaine, Bossuet, Montagne, se sofreu influência no estilo superior. Pelo menos ficamos conhecendo o ideal a que visamos e não alcançamos. Podem-se explicar as qualidades do estilo em tantos artigos quantos se quiser, tudo, porém, creio eu, se resume em três palavras, verdade, individualidade, simplicidade, a não ser que se prefira sintetizar nesta única frase, escrever verdade. O estilo é verdadeiro quando corresponde a uma necessidade do pensamento e quando se mantém em contato íntimo com as coisas. O discurso é alto de vida, não deve representar um corte na vida. É o que sucede quando caímos no artificial no convencional, Bergson diria no tout fight. Escrever por um lado, e por outro viver a vida espontânea e sincera, é ofender o verbo e a harmoniosa unidade humana. O discurso de circunstância é o tipo das coisas que se dizem porque é preciso dizê-las, das coisas que só se pensam literariamente, gastando com elas aquela eloquência de que a verdadeira eloquência zomba. Por isso o discurso de circunstância muito frequentemente não passa de discurso de ocasião. Pode acontecer que a seja genial, e temos exemplos de sóbria endemostra Enés e Bossuet, mas só o é, se a circunstância extrai do nosso íntimo o que de lá brotaria igualmente por si. O que se prende com as opiniões pessoais, com o objeto das meditações habituais. A virtude da palavra, falada ou escrita, é a abnegação e a retidão, a abnegação que afasta a personalidade, quando se trata de intercâmbio entre a verdade que fala dentro e a alma que escuta, retidão que expõe sinceramente o que foi revelado na inspiração e não lhe acrescenta palavras inúteis. Olha para o teu coração e escreve. Diz Sidney. Quem assim escreve, sem orgulho nem artifício, como para si, só, fala, de facto, para a humanidade, se é que possui o talento de pronunciar uma palavra verídica, na qual a humanidade se possa reconhecer como sua inspiradora. A vida reconhece a vida. Se me contento com entregar ao próximo um pedaço de papel impresso, talvez o próximo lance um olhar de curiosidade, mas depressa se disfará dele, se, porém, sou árvore que oferece folhas e frutos suculentos, se me dou com plenitude, então convencerei-e, como Péricles, deixarei dar do cravado nas almas. Para obedecer as leis do pensamento tenho de me mostrar perto das coisas ou, antes, no íntimo delas, porque pensar é conceber o que é, e escrever verdade, ou por outra escrever de acordo com o pensamento, é revelar o que é, e não enfiar frases. Por isso o segredo de escrever consiste em colocar-se ardentemente diante das coisas, até que elas venham. Vos falem e determinem os termos que as devem exprimir. O discurso deve corresponder à verdade da vida. O ouvinte é o homem, logo o discursador não deve ser sombra. O ouvinte mostra-nos uma alma que quer ser curada ou iluminada, a verdadeira, não lhe propineis só palavras. Enquanto desenrolais períodos, olhai para fora e para dentro de vós e procurais sentir a correspondência entre a vossa personalidade e a de quem vos escuta. A verdade do estilo afasta o molde. Chama o molde a uma verdade antiga, a uma fórmula que passou para o uso comum, a um lote de expressões outrora novas e que já ou não são por terem perdido o contato com a realidade d'onde nasceram, por flutuarem no ar, vão os europeus que tomam o lugar do autêntico ouro, o lugar de transcrição direto e imediato da idéia. Como observa Paulo Valeri, o automatismo gasta as línguas. Para viver, acrescenta o mesmo autor, temos de utilizar sempre a sintaxe em plena consciência. Aplicando-nos a articular com vigilância a todos os elementos, evitando certos efeitos que espontaneamente se ingerem esperando a vez de se fazerem valer. Semelhante pretensão é o motivo por que o devemos apartar esses parasitas, esses intrusos, esses maçadores. O estilo superior consiste em descobrir os laços essenciais entre os elementos do pensamento, e na arte de os exprimir com exclusão de qualquer balbuço ou acessório. Escrever como o orvalho se deposita sobre a folha e as estalactites se suspendem do teto das grutas, como a carne deriva do sangue, como a fibra lenhosa se forma da seiva. Eis o ideal. A pessoa orgulhosa e perturbadora estará ausente de semelhante discurso, mas a personalidade da expressão só ganhará em nitidez e relevo. O que sai de mim sem mim é necessariamente semelhante a mim. Meu estilo é o meu rosto. O rosto tira da espécie os seus caracteres gerais, mas ostenta individualidade empolgante e incomunicável, é único em toda a terra e em todos os séculos, daí vem, em parte, o interesse do retrato. Ora o nosso espírito é de certo muito mais original do que o rosto, mas ocultamo-lo por detrás das generalidades adquiridas, das frases tradicionais, das alianças verbais que só representam velhos hábitos em vez de representarem amor. Mostrá-lo tal qual é, apoiando-nos nas aquisições que a todos pertencem, mas sem nos esquecermos de nós, suscitará interesse inesgotável, será a arte. O estilo, que convém a um pensamento, é como o corpo que pertence à alma, como a planta que provém da semente, tem arquitetura peculiar. Imitar é alienar o pensamento, escrever sem caráter é declará-lo vago ou poeril. Nunca se deve escrever à maneira de. Nem mesmo à maneira de si, próprio. Para que ter maneira? A verdade não a tem afirma-se sempre nova. O som da verdade tem de ser pessoal a cada um dos instrumentos. Os homens verdadeiramente superiores, escreve Júlio Lachellier, foram todos originais, embora não tivessem pretendido nem se tivessem julgado tais, pelo contrário, procurando fazer das suas palavras e dos seus atos a expressão adequada da razão, encontraram eles a forma particular da verdade. A verdade é a verdade a exprimir. Todo instrumento tem timbre. Se a maneira é afetação, a originalidade e verdadeira é facto de verdade que, em vez de enfraquecer, reforça a impressão que o leitor, por seu turno, receberá. Não proscrevemos o sentimento pessoal que tudo renove e glorifica, mas sim a vontade própria contrária ao reino da verdade. Daí brota a simplicidade. Os floreados constituem ofensa para o pensamento, a não ser que se empreguem como simples expediente para encobrir o vácuo da mentalidade do escritor. No real não há floreados, só há necessidades orgânicas. Não quer dizer que não haja na natureza nada de brilhante, mas nela o brilhante é também orgânico, sustentado por substruções que nunca falham. Para a natureza, a flor é tão grave como o fruto, e a folhagem tão grave como o ramo, a árvore, que se firma na raiz, não faz mais do que manifestar o germe onde se esconde a ideia da espécie. Ora, o estilo, quando é de mão de mestre, imita as criações naturais. Uma frase, um trecho escrito devem ser como ramo vivo, como os filamentos da raiz, como a árvore. Nada demais, nada ao lado, tudo na curva pura que vai do germe ao germe, do germe desabrochado no escritor ao germe que deve desabrochar no leitor e propagar a verdade ou à bondade humana. O estilo não é um fim, desvio e avilta o escritor que faz estilo só pelo estilo. A mesquinha verdade é quem só se apega à forma. Quem só é rimador em vez de ser poeta, estilista em vez de escritor. Quem possuir o gênio do estilo, deve levá-lo à perfeição, que é o direito de quanto existe. Todo escritor anseia a ser mestre no estilo, como o ferreiro é mestre na forja. Ora, qual o ferreiro que se diverte em tornear volutas por prazer? O estilo exclui a inutilidade, a economia no seio da riqueza, gasto o que é preciso, poupa aqui, prodiga ali para a glória da verdade. O seu papel não é a brilhar, mas fazer aparecer, quando ele se apega, é que a sua glória é luz. O belo corto supérfluo, que o seu corpo não é o que é. Dizia Miguel Ângelo, e Delacruix releva neste artista os soberbos embutidos, as faces simples, os narizes sem minudências. Mas nessa simplicidade não deve passar despercebida a firmeza de contornos, como em Miguel Ângelo, em Leonardo e, sobretudo, em Velázquez, ao contrário do que sucede, em Van Dicken, o que é ainda uma lição. Uma vez que determinastes um pensamento ao sentimento, expressai de sorte que todos vos compreendam, como convém a um homem que fala a outros homens e procura atingir neles o que direta ou indiretamente é órgão de verdade. Um estilo completo é o que alcança todas as almas e todas as faculdades das almas. — Não sejais escravos da moda. Dai água de nascente, não drogas de farmácia. Muitos escritores, hoje, criam sistemas, oram o sistema é algo do artificial e o artificial ofende a beleza. Cultivai a arte da omissão, da eliminação, da simplificação, eis o segredo da força, que os mestres não se cansam de repetir, como São João Evangelista não se fartava de incolar, amai-vos uns aos outros. A lei e os profetas, em matéria de estilo, é a inocente nudez que revela o esplendor das formas vivas, pensamento, realidade, criações e manifestações do Verbo. Infelizmente, é rara a inocência do espírito, quando existe, alia-se por vezes a nulidade. Por isso, só duas espécies de espíritos parecem predispostos para a simplicidade, os de pequena envergadura e os gênios, os restantes são obrigados a adquirê-la laboriosamente, incomoda-os à própria riqueza e não sabem reduzir-se. 2 – Desapegar-se de si, e do mundo O estilo, e dum modo mais geral o trabalho criador, requer desapego. Afaste-se a personalidade atravancadora e esqueça-se o mundo. Quem pensa na verdade, não pode deixar-se distrair por si, próprio. Que esperar no homem que para em si? Eu espero naquele que se atira, longe da personalidade efêmera, para o imenso e universal, que caminha, astrônomo, em companhia dos astros, poeta, filósofo, teólogo, em companhia da matéria animada ou inanimada, em companhia da humanidade individual e social, em companhia das almas, dos anjos e de Deus. Creio nesse, porque nele habita o espírito de verdade, e não preocupações mesquinhas. Não basta trabalhar só no domínio do pensamento, é preciso que o homem todo trabalhe. Mas o homem, que se introduz no trabalho, não deve ser o homem de paixão, o homem de vaidade, o homem de ambição ou de vã complacência. Todos os homens se apaixonam em determinados momentos, mas a paixão nunca deve ser senhora absoluta. Todos estão expostos à vaidade, mas o mal está em trabalho ser vaidade. Não se trata do que tiraremos da ciência, mas do que lhe poderemos dar. O essencial não é o acolhimento feito às nossas palavras, mas o acolhimento que fazemos à verdade e o que lhe preparamos nas almas dos outros. Em face deste fim sagrado, que pesam os pequenos cálculos egoístas. Muitos homens, que parecem estarem apegados de alma e coração a uma obra, apegam-se sobretudo a minúsculos êxitos. A formação dos mundos, a ascensão das suas espécies, a história das sociedades, o regime do trabalho servem apenas para obter uma fita roxa ou vermelha, a poesia deles aspira ao caro mestre. A pintura deles a vai além da simalha. Corneio interpretado por talma transforma-se num nome viste. Claro está que o espírito, assim virado do avesso, dejanera. Semelhantes diligências só conseguem degradar o trabalho, e, por pouco que nos elevemos na escala das ambições e descuremos o êxito atual, reservando-nos o triunfo só pelo efeito do interesse, o resultado será sem igual. A inspiração não se compagina com o desejo. Quem quer alguma coisa para seu proveito alfasta a verdade, o Deus zeloso não será seu hóspede. É preciso trabalhar com o espírito de eternidade, dizíamos, ora, nada menos eterno do que a pretensão ambiciosa. Consagrastes-vos inteiramente a verdade, servia, não vos servais dela. Só se trabalha com plenitude em favor das causas pelas quais se aceita a morte. Estáis preparados para morrer pela verdade? Tudo que um autêntico amigo da verdade escreve, tudo que ele pensa, deveria ser como sinal que São Pedro o mártir, ao morrer, traçava com o sangue da sua ferida, credo. A personalidade egoísta decresce sempre, contamina tudo, reduz tudo, desorienta as forças. Quem segue sempre a direito, inspirando-se na verdade e deixando a Deus a responsabilidade das conseqüências, é pensador e mérito. Para mim, viver, é Cristo? Diz São Paulo, eis aí uma vocação e uma certeza de ação vitoriosa. Só é verdadeiramente intelectual quem pode afirmar, para mim, viver, é a verdade. Uma forma de personalidade particularmente hostil ao trabalho é a hipocrisia que projeta a aparência de saber onde a sinceridade se confessaria ignorante. Censuramos o primitivo de ocasião, o jornalista em apuros ou o deputado ignaro, por velarem a indigência mental sob a roupagem do palavreado, o escritor, que puser a mão na consciência, deverá confessar que também neste ponto cede constantemente ao orgulho. Queremos ocultar o nosso segredo, disfarçamos a nossa insuficiência, sentindo-nos pequenos, damos ares de grandes, afirmamos, declaramos. Estamos certos que, quando afinal nada sabemos, iludimos o próximo e iludimo-nos a nós. Outra tara consiste em buscar, no pensamento, a falsa originalidade que há pouco reprovávamos a propósito do estilo. Querer dobrar a verdade à própria personalidade é orgulho insuportável que termina no ridículo. A verdade é essencialmente impessoal. Quando se serve da nossa voz e do nosso espírito, para se manifestar, toma a cor deles sem que nisso pensemos, e tanto mais quanto menos nisso pensarmos. Mas apertar com a verdade para que se nos assemelhe a pôr no lugar dela, que é imortal, um violador efêmero. Não olheis donde venha a verdade, dizia Santo Tomás, não olheis também a quem ela glorifica, nutre o desejo de que os leitores, diante da vossa obra, também não olhem donde lhes venha a verdade. Este sublime desinteresse é o distintivo do ser superior, tender para esse objetivo, fazer dele lei sempre aceite, embora nem sempre obedecida, é corrigir o que se não pode ocultar a nossa miséria. Só assim nos engrandecemos verdadeiramente. O humilde suporte recebe também o seu quinhão de glória, quando, no candelabro do espírito, resplandece a autêntica chama da verdade. Dizia eu que assim não deve esquecer o público. Um livro é tanto mais forte quanto o tiver sido escrito mais longe do leitor. Escreve o padre Gratrina Soussis, e aponta como exemplos os pensamentos de Pascal, os trabalhos de Bossuet destinados ao Delphim, a Suma de Santo Tomás, confirmam a comparação dos sermões quares mais petit carême e dos discursos sidonais de Macilom. Isto é muito exato e está plenamente de acordo com o que disse Valvenages, tudo o que se pensou só para os outros é ordinariamente pouco natural. Logo, não nos importemos do próximo, nem curemos de ser úteis. Não. O intelectual pertence a todos e cumpre ele não o esquecer. Mas tomar a peito o ser útil não, é o mesmo que pedir uma ordem. Não precisamos de nos deixar influenciar pelo que dirão, precisamos, sim, de evitar andar de viés debaixo da pressão do inconformismo cobarde, que se diz amigo de todos, para que todos em troca lhe retribuam complacência. Buscar a aprovação pública é tirar ao público uma força com o que ela contava. Não lhe estais vós dedicados? Não lhe assiste o direito de vos perguntar, onde está a vossa obra? Ora, o pensamento não será a vossa obra, se o cuidado de agradar e de vos adaptar escraviza vossa pena. O público pensará então por vós, quando vós é que devias pensar por ele. Buscai a aprovação de Deus, meditai só a verdade para bem vosso e alheio, não sejais escravos, mas merecei exclamar com São Paulo, a palavra de Deus não está presa. A virtuosa independência é tanto mais necessária quanto a massa do público tem o que é preciso para vos abaixar. O público é primário. Pela maioria das suas vozes proclama convenções, não proclama verdades, quer ser lisonjeado, receia sobretudo que o contrariem. Se quereis que ele ouça as verdades essenciais, tendes de lhes impor a força? Podeis fazê-lo. É esta feliz violência que o pensador solitário deve tentar. Para triunfar, apoie-se sobre si, mesmo e a natureza das coisas, bata-a como um surdo. Como M.M. de Cervigné dizia de Bordalow e lance-o salve-se quem puder que termina por seduzir e conquistar as almas. Só é poderosa e arrebatadora a convicção forte unida a um caráter que dê garantias aos fracos mortais. Aqueles mesmos, que exigem que os cortejemos, desprezam os cortejadores e entregam-se a quem os domina. Se sois deste mundo, o mundo amar-vos-á porque lhe pertenceis, mas o seu desdém silencioso medirá a vossa queda. O mundo perverso só ama, na realidade, os santos, é um cobarde que sonha a heróis. Numa, humanidade assim feita, não devemos ceder a opinião nem escrever como se ela lesse por cima dos nossos ombros. Precisamos de nos despojar dos outros como de nós. No domínio intelectual como nos demais domínios, quem ultrapassar o homem realizará prodígios, porque abre o caminho ao espírito. A criança é simples e desembaraçada, porque ainda não tem vontade própria, nem desejos factícios, nem paixões. A sua confiança ingênua e ao seu discurso direto prende-se um forte interesse. O homem maduro e nutrido de experiência, que soubesse guardar este candor, seria um belo receptáculo de verdade, cuja voz ressoaria no íntimo das almas. 3º Constância, paciência e perseverança O trabalho criador exige ainda outras virtudes. Reúno aqui três das suas exigências que mutuamente se corroboram, para que uma obra não seja curta nem indigente. Precisamos de trabalhar com constância, com paciência, com perseverança. A constância mantém-se a pé firme, a paciência suporta as dificuldades, a perseverança evita o gasto da vontade. Não se julgue fácil a vida de estudo, escreve Nicole. Porque nada contraria tanto a natureza como a uniformidade e o repouso, porque nenhuma outra coisa nos oferece maior ensejo de viver conosco. A mudança e as ocupações exteriores levam-nos para fora de nós e divertem-nos, fazendo-nos esquecer a nós próprios. Além disso, a linguagem das palavras é sempre um pouco morta, não excita vivamente o amor próprio, nem desperta as paixões. É destituída de ação e de movimento. Fala-nos pouco de nós e dá-nos poucas vezes a ocasião de nos vermos com prazer. Lisonjeia pouco às nossas esperanças, e tudo isto contribui para mortificar enormemente o amor próprio que, não estando satisfeito, derrama a preguiça e o tédio sobre todas as ações. Dessa análise, que relembra a teoria do divertimento de Pascal levar-nos-ia longe. Dela retenho apenas a necessidade de pensar em vencer a preguiça e o tédio que são dois inimigos temíveis. Quem não conhece os intelectuais que trabalham às arremetidas, por fases entrecortadas de preguiça e de negligência, há rasgões no estofo do seu destino, esse destino que eles transformam em rodilha cheia de remendos, quando deveria ser preciosa a tapeçaria. Nós queremos ser intelectuais todo o tempo e queremos que isso conste. Damo-nos a conhecer pela maneira como repousamos e nos distraímos, pela maneira como atamos os sapatos, com muito maior razão se verá quem somos pela fidelidade ao trabalho ou seja pela pontualidade em retomar a nossa tarefa. Pediram um dia a Edison que dissesse a uma criança alguma palavra que lhe ficasse gravada. O grande inventor, sorrindo, disse, meu menino, nunca olhas para o relógio. E Edison olhava tão pouco para ele que, no dia do casamento — um casamento de amor — foi necessário ir procurá-lo, tão embebido estava nas suas investigações. É belo viver só para aquilo que se está fazendo, como Deus que nunca se separa da sua obra. E se a ocupação não vale à pessoa, não há por que nos aplicarmos a ela. Muito humildes somos tentados a perder tempo, porque não vale a pena pôr ombros à empresa. Porque está quase a ser hora. Não refletimos que estes bocados de duração, que de facto se adaptam mal a uma empresa, estão naturalmente indicados para preparar o trabalho ou para lhe der um retoque, para verificar referências, tirar notas, classificar documentos, etc. O tempo assim aproveitado é a tempo que se forra para as verdadeiras sessões laboriosas, e os instantes assim empregados são tão úteis como os outros, porque estas pequeninas tarefas dizem-lhes respeito e são indispensáveis. Durante as horas de trabalho intenso, assalta-nos a tentação de interromper o esforço, desde que o menor incidente traz a languidez e provoca o tédio de que fala Nicole. A preguiça é muito manhosa, exatamente como as crianças. Enquanto buscamos uma palavra que nos não acorde, entretemo-nos a desenhar bonecos, e forçosamente o boneco terá de ser concluído. Quando abrimos o dicionário, atrai-nos uma curiosidade verbal, depois outra, e lá ficamos presos como numa sarça. Caem-nos os olhos sobre um objeto, vamos ordená-lo e um útil entusiasmo nos retém durante um quarto de hora. Alguém passa na rua, um amigo está na sala vizinha, o telefone tenta os nossos lábios. Ou então é o jornal que chega, cravais nele olhar e bem depressa vos distrais. Ideia puxa ideia, e pode suceder que o próprio trabalho vos afaste do trabalho, pelo fato de vos deixar desarrastar para as perspectivas abertas diante do espírito por um devaneio acaso provocado por algum pensamento. Nos momentos de inspiração, estas armadilhas não oferecem grande perigo, porque a alegria da descoberta ou da produção opera como freio, mas as horas ingratas não se fazem esperar e, enquanto dura, é poderosa tentação. Todos os trabalhadores se queixam dos instantes de depressão que cortam as horas ardentes e ameaçam arruinar as economias. Quando o tédio se prolonga, apetece mais plantar cóvias do que prosseguir um estudo fatigante, tem-se inveja do trabalhador manual mas este por sua vez apoda-vos de poltrão. Por estardes muito tranquilo numa poltrona. É sobretudo nas voltas do caminho que devemos precatar-nos contra o imprevisto e a perfidia dos ataques. Todos os trabalhos têm transições custosas, os encaixes são a grande dificuldade dos estudos e das criações. Tudo está ligado. A uma arrancada em linha reta sucede uma curva de ângulo difícil de medir, perde-se a direção, hesita-se e, nessa altura, surge o demônio da preguiça. As vezes é bom diferir, quando se não enxerga a sequência dos acontecimentos e se está exposto ao grave perigo das transições artificiais. Pode suceder que um pouco mais tarde tudo se ilumina sem esforço. Já mostrei o valor das horas da madrugada, da noite e dos momentos de repouso. Mas diferir não é preguiçar. Tomai o trabalho pela outra extremidade e aplicai-vos a ele com redobrada aplicação. Recusai energicamente qualquer passagem injustificada. Se vos sentides muito cansados, interrompei voluntariamente o trabalho para depois o retornar com novo afinco. O enervamento seria contraproducente. Uns momentos de leitura no autor favorito, uma recitação em voz alta, uma oração feita de joelhos para modificar o estado orgânico e para libertar o espírito, uns momentos de respiração ao ar livre, alguns movimentos rítmicos, eis os remédios possíveis. Após o que, voltai à carga. Há quem recorra aos excitantes, em método nefasto. O efeito é apenas momentâneo. De dia para dia torna-se necessário aumentar a dose de excitante, até que aparecem as taras físicas e mentais. Um excitante anódino é a marcha ao ar livre ou no gabinete de estudo. Muitos são os trabalhadores intelectuais que deste modo refazem o cérebro pelo exercício muscular. Os meus pés também escrevem. Dizia Nietzsche. Mas o excitante mais normal é a coragem. A coragem mantém-se não só pela oração, mas também pela visão renovada do fim em vista. O prisioneiro que quer fugir do cárcere, lança a mão de todos os recursos, sem descoroçoar, não se cansa das preparações longínquas, de recomeçar após um fracasso, a que a liberdade chama por ele. E vós, não tendes de vos libertar do erro, de conquistar a liberdade do espírito numa obra feita? Reparai no trabalho concluído, é uma aparição que vos infundirá coragem. A constância vence ainda as impressões de falso cansaço que se apoderam do espírito e do corpo. Quem faz alpinismo sente-se muito frequentemente esbaforido e pesado ao fim de algum tempo, o busto curva-se para diante, de bom grado arrepiaria caminho. Ora persisti, as articulações desenferrujam-se, os músculos treinam-se, a respiração dilata-se e começa-se a experimentar a alegria da ação. O mesmo acontece com o estudo. Longe de ceder à primeira impressão de fadiga, rompei para o frente, forçai a energia interior a sair. Pouco a pouco as rodas entram a funcionar, adaptamo-nos, e a inércia dolorosa pode suceder um período de entusiasmo. Transponde as dificuldades sem desanimar e sem perder o domínio do vosso ser. A sessão de trabalho assemelha-se a terreno de corridas cortado de obstáculos. Salta-se uma sebe, um pouco mais longe aparece um fosso, depois um talude, e assim por diante. Chegados à primeira barreira, não nos detemos, saltamos, certos de que entre os obstáculos se estendem zonas planas por onde se corre sem embaraço. Uma dificuldade vencida ensina, a vencer outras dificuldades, um esforço poupará outros esforços, a coragem dum minuto vale tanto como um dia, e o trabalho duro tanto como o trabalho fecundo e alegre. No conjunto da vida, este afinco concorre para facilitar mais e mais a atividade. Habituamo-nos a pensar como nos habituamos a tocar piano, a andar a cavalo e a pintar. O espírito tome o vinco daquilo que se lhe pede frequentemente. Ainda mesmo na hipótese de ser desdistituído de memória, alcançalaeis para o objeto das vossas predileções, se sois atreito à dispersão de espírito, caber-vos à herança a atenção do profissional, se for des pouco apto para discriminar idéias, o contato perseverante com os gênus tomará o vosso juízo mais agudo e mais seguro. Em qualquer assunto, depois de ter arrancado um certo número de vezes, o vosso motor aquece e o carro devorará quilômetros. Pergunta-me-o no seu diário, por que és fraco? Por que cedeste dez mil vezes, convertendo-te em joguete das circunstâncias? Foste tu que as fizestes fortes, não elas que te fizeram fraco. Aprendei a ser constantes pela aplicação e por fim recomeçar, dia virá em que se dissiparão os langores persistentes, e em que os tédios momentâneos não surtirão efeito. Sereis então um homem. O trabalhador sem constância não passa de criança. Mostra a experiência que quem se lança energicamente ao trabalho triunfa das dificuldades, como o corredor que se atira corrida. Todavia sempre restará lote considerável de obstáculos para exercitar uma virtude vizinha, a paciência. Os gênios queixaram-se sempre das tribulações do pensamento, declarando que seus trabalhos, não obstante serem para eles uma necessidade e ocasião de felicidade, lhes infligiam longos tormentos, por vezes autênticas angústias. O cérebro rege-se por leis obscuras, que pouco ou nada dependem da vontade. Quando se recusa a funcionar, que fazer? Quando os fios da ciência se maranham uns aos outros e as horas passam em vão, quando um doloroso sentimento de impotência se apossa de vós, sem que nada anuncie para breve o termo da provação, que fazer e que socorro invocar além do socorro divino. Os leitores acharão muito naturais os vossos êxitos, criticarão duramente os vossos desfalecimentos, não suspeitarão o quanto trabalhastes. Nem é preciso. As obras realizadas à custa de grande trabalho, dizia Miguel Ângelo, devem dar a impressão de terem sido fáceis de conceber e executar. A grande regra consiste em esforçar-se muito para criar coisas que parecem não terem custado nada. Por sua vez, Boileu gabava-se de ter aprendido, em Racine, a arte de compor dificilmente versos fáceis. Em matéria de ciência, dizia Biot, nada é tão simples como o que se descobriu ontem, nem tão difícil como o que se há de encontrar amanhã. São segredos que o público não suspeita. Carregareis a vossa carga sozinho, e os homens superiores avisam-vos que o pensamento é a mais pesada carga que o homem pode levar. Deveis mostrar-vos tão indomável na investigação, como os exploradores do polo ou da África Central. No ataque ao erro ou na resistência, precisais da paciência de César ou de Wellington. O trabalho é batalha, requer heroísmo. Muitas vezes, o quarto de estudo é a trincheira onde cumpri estar a pé quedo como um mártir. Quando vos sentides desarmados, vencidos, quando o caminho se estende diante de vós, interminável, desarmado, ou quando, depois de terem carreirado por falsa direção, tendes a impressão de estar perdidos, afogados em espessas brumas, desorientados, nesse momento apelai para as energias de reserva. Persisti, aparai o golpe, tende paciência. Custa menos o ardor do que a paciência, mas ambos são precisos, e o êxito é a comum recompensa de ambos. O alpinista, que atravessa uma nuvem, pensa que o universo está mergulhado em trevas, continua a subir até encontrar para além da nuvem a luz do sol. Quando, em tempo de borrasca, nos encontramos fechados num quarto, afigura-se-nos que se não pode andar fora de casa, saímos, damos uma volta com todo o sossego, e o bom tempo volta. A arte de pensar é amorosa e desproporcionada à nossa coragem habitual, porque é longa, a ars longa, o itabreuis. É vasto campo onde a virtude da paciência se pode exercitar à vontade. Ganhareis mais, respeitando as leis de nascença das coisas e não ofendendo a ciência com pressas indiscretas, do que com precipitação e arrebatamento. A verdade e a natureza seguem par e passo, e a natureza opera sobre durações, em comparação das quais a vida e a morte do globo são como o nascer e o pôr do sol. No fundo das nascentes tudo se passa com lentidão, escreve Nietzsche, necessitam de esperar muito tempo até saberem o que caiu lá dentro. A alma é esta fonte secreta, não lhe tenteis desvendar prematuramente o mistério. As reservas do tempo pertencem a Deus, pouco a pouco Ele nula cede, não nos compete, porém, exigi-las, nem impacientar-nos. Por conseguinte, evitai a trepidação do homem apressado. Devagar-se vai ao longe. No domínio do espírito vale mais a calma do que a corrida. Aqui mais do que em qualquer outra parte se verifica o prolóquio, tudo se alcança com tempo e paciência. A vida bem cheia é feito o seu tempo pertence à duração inteira, que está posta na eternidade. Não confundais o generoso estímulo com as excitações, que são quase o contrário dele, pois lhe quebram o ritmo. Não podeis levar a cabo, no meio da perturbação, o trabalho de paz que é a disposição ordenada da vida das idéias, a delicada elaboração dos pensamentos novos. Portanto, não percais tempo, supondo loucamente que tendes falta a dele. Respeitai cristalmente a providência de Deus. É Ele que põe as condições do saber, a impaciência e a revolta contra Ele. Quando a febre se apossa de vós, desvanace-se a liberdade interior e espreita-vos a escravidão espiritual. Já não sois vós que operais, nem Cristo em vós, já não realizais a obra do Verbo. Para que apressar-se indiscretamente, se o caminho é termo e o meio-fim? Quando olhamos para o Niágara, desejamos acaso que Ele se apresse. A intelectualidade tem valor intrínseco em todos os seus estados. O esforço virtuoso é conquista. Quem trabalha por Deus e como Deus quer, encontra em Deus a sua morada. Que importa o andar do tempo, se estamos instalados em Deus? A perseverança coroa a constância e a paciência. Quem perseverar até o fim, será salvo, diz o Evangelho. A lei da salvação intelectual é a mesma que a da salvação total. Quem põe mãos ao arado e olha para trás não é digno, também aqui, do reino dos céus. Quanto os trabalhadores que deste modo abandonaram os trabalhos, as sementeiras, e renunciaram às colheitas. As primeiras tentativas na ciência têm o caráter de provas eliminatórias, sucessivamente, os caracteres fracos cedem, os fortes resistem, no final, encontram-se apenas os trezentos de Gedeão ou os trinta de Davi. Perseverar é querer, quem não persevera, não quer, projeta. Quem larga, nunca assegurou, quem cessa de amar, nunca amou. O destino é um só, e com muito maior razão uma obra parcial. O verdadeiro intelectual é, por definição, perseverante. Assume a tarefa de aprender e de instruir, ama a verdade com toda a alma, é um consagrado, não se subtrai prematuramente. As grandes vidas mostram este supremo distintivo. Terminaram elas como um dia glorioso. A vermelhidão do pôr do sol não é menos bela que a poalha loura da madrugada, até mais imponente. O homem de bem, que trabalhou longamente sem desfalecer, pode, também ele, finar-se numa morte simples e sumptuosa, a sua obra um tempo segue-o e fica para nosso proveito. Vós, que seguís os vestígios dos grandes homens, não querais pertencer ao número dos viajantes cubardes que desertam, que andam parte do caminho, mas logo param, sentam-se esgotados e cedo ou tarde voltam às regiões da vulgaridade. Resistia até ao termo da viagem. Devagar se vai ao longe. E as largas passadas sem perseverança são saltos perdidos que a nenhuma parte conduzem. Robustecie a vontade e confiai ao Senhor para que Ele a consagre. Querer é estar sujeito, é estar agrilhoado. A necessidade do dever ou duma resolução refletida, embora livre de obrigação, deve constranger-nos tanto como às necessidades da natureza. Um laço moral é superior a um laço material. Determinada a tarefa, perseverai nela com rigor maleável, exclui os deveres inferiores, mais ainda as infidelidades. Esforçai-vos em profundidade, a fim de conquistar a duração naquela das suas dimensões que vos é diretamente acessível. Envolvido na sua onda, não abandoneis, que ela não vos largará. Pertencereis então ao número dos pensadores fiéis. Os gigantes do trabalho, os Aristóteles, os Agostinhos, os Albertus Magnus, os Tomás de Aquino, os Leibniz, os Litré, os Pasteur, reconhecer-vos-ão por filhos, e partireis dignamente ao encontro daquele que pacientemente vos espera. Quarto — fazer tudo bem feito e até ao fim. Quem pratique estas três virtudes, não tem de recear a mediocridade ou a imperfeição do resultado. Todavia, convém sublinhar a necessidade de perfazer e a obrigação de concluir o que se julgar útil empreender. Refleti antes de lançar ombros a um trabalho, pois, como diz o Evangelho, quem se mete numa aventura, pequena ou grande, sem ter calculado se dispõe de meios para terminar é louco. Exige a prudência que, em face da obrigação de concluir, deliberemos sobre a oportunidade de começar. Não rematar uma obra e destruí-la. Quem fraqueja no decurso de uma obra é irmão daquele que destrói o que fez. Lemos nos Provérbios, Provérbios, 18,9. De que serve uma casa por acabar? Que pensar de quem lhe assentou os alicerces? A sua ruína evoca desgraças, ninguém pensa que um vivo ou um homem poupado pela sorte possa suportar estas paredes que se assemelham às colunas quebradas dos cemitérios. E vós construtores segundo o Espírito, quereis converter o vosso passado em campos de escombros? Há pessoas com quem podemos contar, quando prometem, cumprem a palavra, ora, todo começo de ser promessa, se não for loucura. Outros a que se obrigam, e por fim não cumprem, dir-se-iam incapazes de cumprir qualquer obrigação, não conseguimos obrigá-los, nem eles são capazes de se obrigarem, é água que corre. Tais pessoas representam, moralmente, uma espécie inferior, o intelectual que se lhes assemelha, não é intelectual, condena-os à vocação a que são chamados. Vós, que sois consagrados, decidi-vos a ser fiéis. Há em vós uma lei, obedecei-lhe. Prometestes executar, executai. Põe-se-vos um caso de consciência, resolvei-o com honra, porque censurar-vos iam, se deixasseis qualquer trabalho por acabar. O abandonar um projeto ou uma empresa denota fraqueza. Habituamo-nos a ceder, tomamos o partido da desordem e da má consciência, fazemos e não fazemos. Tá aí uma diminuição de dignidade que não favorece o progresso. Medi dez vezes, mas cortai uma só, preparai o estofo com cuidado, e, quando chegar o momento de cozer, não desistais da obra começada. Donde se segue que é a vez de cozer o melhor que pudertes? Acabado significa terminado, mas significa também perfeito, e ambos estes sentidos se corroboram. Não termino verdadeiramente o que me recuso a encaminhar para o melhor resultado. O que se não perfaz não é. Segundo Spinoza, o ser e a perfeição respondem à mesma idéia, o ser e o bem são convertíveis. Conta-se que Tiziana esboçava vigorosamente as suas telas, pintava-as até certo ponto e logo a seguir as abandonava até que lhe fossem estranhas. Retomava-as então e, envolvendo-as num olhar inimigo, transformava-as em obras-primas. Quando tiverdes realizado um trabalho, deixai-o repousar, dai tempo ao tempo e, só depois de um prazo mais ou menos longo, volvei para ele olhar. Se nessa altura vos desagrada, recomeçai. Se estiver ao vosso nível criticai-o sem dor nem piedade em todos os pormenores, e voltai ao trabalho, até que possais dizer, esgotaram-se-me as posses, que Deus e o Próximo me perdoem as deficiências. Quo potum feci, oenião da mii, posteritas? Diz Leonardo de Vinci no seu epitáfio. Não é necessário compor muito. Se o que fazeis corresponde ao vosso gênio, às vossas graças e ao tempo de que dispondes, se vos destes totalmente a isto e se o voto da Providência se cumprime em vós por uma obediência cega, tudo vai bem. Fareis sempre muito, se concluídes o que fazeis. O que fizesses não ajuntaria nada a isso, pelo contrário tirá-lhe-á alguma coisa, seria como nódoa em estofo de seda preciosa. A vocação intelectual não é um pouco mais ou menos, requer a doação total. A vossa vida, consagrada ao Deus de verdade no seu conjunto, pertence-lhe em cada caso de quetsida. Antes de cada trabalho dizei, devo fazê-lo e fazê-lo bem, até ao fim, pois o que não se termina não é. Na medida em que o faço mal sou um falhado, desobedeço ao Senhor ou subtraio-me a meus irmãos. Nessa mesma medida renunço à minha vocação. Ter uma vocação é ter a obrigação do perfeito. Vem aqui a propósito um conselho prático. Depois de vos terdes decidido a empreender um trabalho, depois que o concebestes, preparastes e que estais em via de o começar, determinai imediatamente, por um esforço vigoroso, o valor que ele deve revestir. Se o não fizerdes então, nunca o fareis. Se a preguiça vos soprar, cessa agora, mais tarde voltarás à carga, respondei que esses retornos são as mais das vezes pura ilusão. Uma vez descida a encosta, dificilmente se torna a subir por ela. Não encontrareis a coragem de repensar a boa obra medíocre, a cobardia de hoje é má garantia para o heroísmo de amanhã. Quanto às correções que podereis introduzir, por perfeitas que sejam, destruiriam sempre. Toda obra quer ser feita adum arranque. Observa Beethoven que um trecho acrescentado posteriormente nunca se adapta ao carácter da composição. Ticiano retomava a fundo, mas de acordo com a primeira inspiração, visando apenas rematar, não modificava os dados primordiais, nem a composição, nem as linhas básicas. Dado o primeiro passo o resto vinha por acréscimo. Daí sempre o máximo no momento da criação. Concebida a obra, tratai-a como se trata uma criança que se alimenta e se educa, mas cuja hereditariedade, está fixa e cujos caracteres fundamentais já se não mudam. Aplicai então ao vosso parto espiritual as palavras da Bíblia, quem poupa a vara, odeia seu filho. Provérbios, 13,24. 5 – Não ir além das próprias forças Abre-se, não ir além das próprias ferramentas. Esta severidade supõe que os trabalhos empreendidos se adaptam às vossas forças e por elas se medem. Se a presa for mais forte do que o caçador, devorou. Nesse caso é ridículo traçar regras. Ninguém recomenda ao caçador de lebras que ataque o leopardo deste ou daquele modo. O último dos dezesseis preceitos tomistas reza assim, Altior etni quaesieris, não tentes coisa alguma superior às tuas posses. É máxima muito sensata. Já o oráculo antigo dissera, não alargues o teu destino, nem procuras ultrapassar o dever que te é imposto. O trabalho intelectual é apenas o prolongamento das tendências nativas, somos, agimos, nasce a obra. Se tentar desprolongar chumbo com ferro, algodão com seda, não haverá aderência. A vocação serve-se dos recursos, anos cria. O intelectual mal dotado nunca fará obra com jeito, mas a expressão mal dotado aplica-se também a um trabalho particular, e é disto que falamos agora. Discernie em todas as ocasiões o esforço que vos convém, a disciplina de que sois capazes, os sacrifícios em que podeis consentir, a matéria que podeis tratar, a tese que podeis escrever, o livro que vos pode ser útil, o público a quem podeis servir. Julgar de tudo isto com humildade e confiança. Se preciso for, pedi conselho, sem esquecer no entanto que nos conselheiros abundam a leviandade a indiferença. Fixai-vos o melhor que pudertes. Após o que, aplicai-vos ao trabalho de alma e coração. É grande a obra que for exatamente medida. A que for além da medida e de todas a mais pequena. Muitas vezes dissemos, a vossa obra é única, a dos outros também o é, não altereis a ordem. Só vós podeis fazer bem aquilo de que vos encarregastes, farias mal aquilo que o próximo fará bem. Deus satisfaz-se em todos. É grande sabedoria empreender segundo as suas forças, dizer apenas o que se sabe, não se obrigar a pensar o impensável, nem a compreender o incompreensível, evitar o perigo de iludir a substância das coisas cuja ausência se disfarça sob a roupagem de termos pomposos. O orgulho não se dá com esses expedientes, mas o orgulho é o inimigo do espírito e da consciência. O presunçoso cede ao peso da sua obra e ridiculiza-se, aniquila a própria força. Infiel a si, a nada é fiel, é chama apagada. As condições do êxito são as mesmas em todas as coisas, refletir ao princípio, começar pelo começo, proceder com o método, invidar todos os esforços. Mas a reflexão inicial tem por objeto primário determinar aquilo para que somos feitos. O conhece-te a ti mesmo de Sócrates não encerra apenas a chave da moral, mas a de toda a vocação, visto que ser chamado alguma coisa é ver abrir-se, diante de si, um caminho na amplidão da vida humana. Tchau. 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 Tchau.